A equipe do Show do Bronca veio até aqui, a rua Santa Terezinha, aqui no Edmundo Rios. Olha a situação que se encontra. Aqui não tem condições de automóvel, nem moto aqui está passando. As condições aqui estão precárias. Está de um jeito, olha aqui. Isso aqui tudo é um buraco, olha gente. E fundo, aqui não tem condições. Olha ali o tamanho daquele outro ali. Não tem, não tem. Olha a casa aqui já está com a calçada naquele jeito, já esperando pela altura. Agora o mais interessante, chamou a atenção da nossa equipe, foi esse aqui. Os próprios moradores estão fazendo. Olha o pedreiro aqui, está aqui o nosso amigo Pesirico, também junto. Todo mundo aqui. Rapaz Pesirico, aqui vocês mesmos estão fazendo o trabalho da prefeitura. É, com certeza, porque se for esperar para a prefeitura aqui, nós estamos arrebentados mesmo. Fora aqui, daqui é fora fora. Ali já ficou acho que uns quatro para-choques de carro ali, do lado da frente. Beleza? Então se for esperar para a prefeitura aí, está complicado. A gente mesmo que está fazendo o trabalho aí da prefeitura, porque esperar não dá. E tanto reclamar, nada foi doido. Não vai, não vai para frente não. Se for mesmo nós. Então largar o trabalho que faz para fazer o trabalho da prefeitura. Está vendo aqui, estou deixando de fazer o meu serviço para estar ajudando os caras, porque aqui também é minha rua, né? Tem que ir. Mas é complicado aqui o carro. Deixa eu falar com outro aqui. Nossa, olha, esse aqui está botando a mão na massa. Meu rei, e agora? Depois disso vai ter como arrumar um emprego aí na prefeitura, vai? Bom dia. Rapaz, a gente está fazendo para que as coisas venham melhorar. Nem tanto pelo emprego, mas sim para o benefício de todos. Porque aqui é uma área onde muito trânsito, durante o dia, vem recorrer as pessoas, né? Para evitar um acidente, uma criança se adoecer, ou então até mesmo uma colisão de dois veículos, ou então de duas motos. E a gente parou para fazer esse serviço para o benefício de todos. Vocês como moradores são mais prejudicados? Verdade. Nós como moradores, a gente somos mais prejudicados e paramos para analisar e se comovermos, convidar todos aqui que se encontram presentes para a gente fazer esse serviço para que venha ser realizado. É verdade. Então, aí, você viu como o morador falou para a nossa equipe. Aqui, gente, foi feito um mutirão. Aqui foi um mutirão, tem comerciantes aqui, olha aqui outro aqui, ó. Olha o Moreno aqui também, está com a mão na massa aqui. Meu rei, como morador aqui, foi feito um verdadeiro mutirão, não é isso? Exatamente. A gente já está cansado, é uma indignação a respeito do que está acontecendo. Porque a gente paga impostos, a gente deixa de comprar o que é necessário para a nossa família para contribuir com o município. E o que a gente tem é uma indignação da precariedade da verba que vem para a gente. Essa verba não vem financeiramente, ela tem que vir através de infraestrutura. E não está tendo na nossa cidade. E a gente está fazendo o mutirão para ver se melhora a situação. Não só para nós, mas também para os que conduzem veículos, motos, carros, porque todos esses são prejudicados. Sem falar idosos que podem se adoecer, ter lesões ou fraturas maiores, né? É um bem que a gente está fazendo pela gente, né? E por toda a comunidade. E por toda a comunidade, né? Porque isso não está vindo através dos nossos representantes. Eles estão fechando os olhos para isso, né? A gente está a cega aqui, né? Estamos na escuridão. Estamos caçando meio de fazer luz, né? Através de nossa contribuição para o município. Só que eles estão apagando essas luzes, dando esse retorno aí de negatividade para a gente, né? É uma indignação, certamente. É verdade. Como você está vendo aí, um dos moradores que está botando a mão na massa aqui, né? É ele que não aguenta mais.